Leonardo Silva Revisorreo 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 Obrigado a todos. As sessões têm sido extraordinariamente estimulantes e já fiz várias decisões aqui hoje. A primeira é que vou me inscrever no Partido Político já na segunda-feira. A segunda é que vamos redefinir um pouco as nossas prioridades de investigação e vamos tentar colonar o senhor Joaquim Cavado e vamos tentar fazer 10 mil Joaquim Cavados e assim de facto transformar o poder local português. O que eu vou tentar fazer hoje aqui é explicar coisas muito complexas da forma mais simples possível. Vou falar de genes. E muitos de vós nem sabem sequer o que é um gene. Um gene é a unidade básica da hereditariedade que existe em todas as nossas células. e a nossa informação genética está toda contida numa molécula maravilhosa chamada o DNA ou ADN em português e que contém como que um molde para se construir muitas e muitas proteínas. E as proteínas são essas as funções que o nosso organismo é capaz de fazer. E os nossos genes, nós somos muito o que os nossos genes são, sobretudo como espécies, nós somos humanos, porque temos um determinado genoma que é comum a todos. Aliás, é surpreendente porque há pequenas diferenças entre nós e os chimpanzés do ponto de vista genético e há de facto grandes alterações da forma e da função destes organismos. Portanto, tudo o que nós somos está de facto inscrito nos genes. Claro que há muitas circunstâncias ambientais que são importantíssimas, mas os genes são de facto a base de nós, de nós próprios. Para que é que servem os genes? Os genes servem para fabricar proteínas. Um conjunto de proteínas serve para formar unidades chamadas células. Um conjunto organizado de células serve para formar tecidos. Um conjunto organizado de tecidos serve para formar órgãos. E um conjunto organizado de órgãos serve para formar organismos, como nós próprios. E, reduzindo ao aspecto da célula, talvez para simplificar, porque é a unidade mais básica do nosso organismo, cada célula é constituída por cerca de 10 mil peças, 10 mil proteínas. Portanto, 10 mil genes codificaram 10 mil proteínas e que estão todas a funcionar. E uma célula é como uma cidade. Contém tudo. Contém autostradas, que são os microfilamentos, e estradas secundárias, que são os microfilamentos, os microtúbulos, que são as autostradas. Contém uma central termoelétrica, que são as mitocôndrias. Contém um comércio de impor-expor, que são os mecanismos de endocitose e de secreção. Contém todo o género, tudo o que uma cidade precisa está dentro de uma célula. E é por isso que são estruturas extraordinariamente complexas. Também podem ser comparadas as células a um motor, um motor extraordinariamente sofisticado e que faz muitas funções. E aqui eu sirvo-me desta analogia para tentar explicar o que é uma doença genética. Uma doença genética hereditária, mais simples, é aquela em que uma pessoa herda um gene estragado, um gene que não funciona. E imaginam um motor com uma peça estragada, uma peça muitas vezes que não existe, ou está estragada ou ela não existe. Ora, se essa peça é absolutamente fundamental para que o motor funcione, o motor não funciona, não é? E portanto, esse feto, essa criança que herdou esse gene estragado, não tem possibilidade, morre e, portanto, não se torna um problema médico, é um problema pré-médico, essencialmente. Mas, em muitos casos, temos peças estragadas que não são absolutamente essenciais. Portanto, o motor funciona, mas, obviamente, que não vai funcionar com a mesma capacidade que um motor normal funciona. E, portanto, a existência de uma peça estragada vai comprometer a função desse motor ao longo da vida do carro ou do organismo em que ele se insere. E, portanto, a ideia principal aqui é que, se nós pudéssemos, por técnicas especiais, conseguir introduzir nestes motores a peça que falta, podíamos, de facto, corrigir o que está mal no motor e o motor passava a funcionar perfeitamente. Ora, portanto, a terapia génica pretende exatamente isso. Isso é uma técnica que pretende substituir genes para tratar e prevenir doença. Mas temos um problema fundamental, que é como introduzir o material genético no interior da célula. Ora, o cidadão comum está, muitas vezes, exposto a genes. Temos genes, estamos expostos a genes. Por exemplo, todos os dias comemos genes. Comemos imensos genes na alimentação. E, se por acaso, se ao comermos peixe tivéssemos aquela propriedade de adquirirmos genes de peixes, podíamos transformar, de facto, começar a adquirir algumas características de peixes ao longo do tempo, à medida que fôssemos comendo peixe. E quem diz peixe, diz legumes. Os legumes têm, de facto, imensos genes, ao contrário do que as pessoas acham. Os tomates e as cenouras também têm genes. E também nos podiam, de facto, alterar geneticamente. Portanto, nós estamos, a lição aqui que eu queria deixar, era, de facto, que nós estamos preparados para resistir à entrada de novos genes do nosso organismo para manter o nosso genoma intacto, para não nos transformarmos noutras coisas que não somos. Portanto, esta é a grande dificuldade que temos na terapia génica. Mas qual é a solução para isto? Há uma solução. E há uma solução biológica. Há uma solução natural. Porque há uns malandres nos micro-organismos que já encontraram, já resolveram naturalmente o problema. E esses malandrinhos são os vírus. Os vírus são uns seres vírus mais simples e que, no fundo, são uma carapaça com DNA lá dentro. E o que é que eles têm capacidade? Têm capacidade para penetrar, agarrar-se às células, serem introduzidos dentro destas células, quebrar aquelas membranas que afastam o vírus e ele penetra mesmo dentro do interior da célula e depois consegue manipular a célula a utilizar o seu DNA para o seu próprio proveito. No caso dos vírus, é para fazer mais vírus e utiliza a célula como uma fábrica de novos vírus. Quando há imensos vírus nessa célula, a célula rebenta, os vírus vão para outras células e assim sucessivamente dá-se a dispersão dos vírus. Ora, nós podemos utilizar isto de forma terapêutica e a chave aqui é retirar daqueles vírus os genes que são maus, ou seja, que são aqueles que fazem que os genes se perpetuam. Portanto, vamos tentar que haja vírus não replicativos, não conseguem replicar dentro da célula. Tiramos os genes maus e, nesse lugar, porque o genome é muito compacto dos vírus, vamos pôr o gene que nos interessa repor na célula. E, portanto, nesse caso, temos um vírus, por engenharia genética, já com uma sequência de DNA, que é o gene que nós queremos introduzir na célula. Portanto, esta é a base. Há outras formas sem vírus, mas esta é, de facto, aquela que é mais eficaz e é, de facto, o sistema ideal até este momento. Vou-vos falar de aplicações práticas desta terapia e vou falar-lhe do olho. O olho como um órgão ideal para esta terapia porque é um órgão pequeno, é um órgão muito importante, mas não é vital, não é uma questão de vida ou de morte, mas as pessoas dão muito valor à sua visão, obviamente, e é relativamente circunscrito. Portanto, está afastado do resto do corpo, digamos. E, portanto, o olho é um órgão fascinante que consegue detetar luz, detetar fotões e transformar os fotões em impulsos elétricos que são depois lidos pelo nosso cérebro e são depois registados como imagens. E isso passa-se nesta película cor-de-laranja que se vê aqui nesta imagem, que se chama a retina. Obviamente, quando há problemas destas células da retina, há doenças da visão e há problemas de cegueira. Há dois tipos essenciais. Há um tipo que é, sobretudo, hereditário, que se chama, numa grande classe chamada retinito pigmentar, em que o que os doentes veem está exemplificado aqui na parte de cima do slide. Portanto, a visão normal está à esquerda e a visão de um doente com uma destas doenças está à direita. Ou seja, há inicialmente uma perca da retina periférica e aquilo que se chama uma visão em túnel e uma perda da visão à noite também. Mas, eventualmente, até aquela visão central depois desaparece. Há uma doença muito mais comum, é uma doença ligada ao envelhecimento, à idade complexa e multigénica, em que também há uma desnescência da retina. Essa é um bocadinho diferente e há, sobretudo, um problema da visão central, enquanto que a visão periférica fica mais ou menos retida. Mas isto era só para vos dar uma ideia, de facto, dos problemas comuns que existem nas doenças da visão. Ora, o que é que precisamos de fazer? Precisamos de introduzir estes vírus recombinantes, como chamamos, que contêm já aquele gene que nós queremos introduzir na retina e isso consegue-se por técnicas de cirurgia oftalmológica que são relativamente standard. Portanto, nada disto é muito espetacular, são coisas que os oftalmologistas já fazem e que vão conseguir pôr, injetar uma série de vírus exatamente nas células da retina para os vírus poderem infectar essas células e essas células passarem a expressar, passarem a usar esse DNA e passarem a expressar essa peça que falta e que está estragada nesses doentes. Claro que isto leva anos a ser executado, são processos morosos que envolvem muitos estudos a nível de que vírus é que são ideais para fazer estas coisas, uns são, outros não são, uns atacam muitas células, outros menos, etc. Há imensas complicações e demorou 20 ou 30 anos para chegarmos ao ponto onde estamos. Há também problemas de testes em animais e agora temos uma técnica maravilhosa que nos permite fazer que se chama um knockout e que permite fazer a deleção de um gene no ratinho e assim reconstituir uma doença humana. Ou seja, temos exatamente um modelo da doença humana em ratinho e aí podemos fazer uma série de testes. E foi isso que foi feito, foi isso que foi feito para uma doença que tem um nome muito complicado, chama-se LCA, doença de Leber, e que leva a uma desnescência bastante catastrófica e precoce da retina em doentes. E vou-vos mostrar agora então um resultado de uma terapia génica que foi feita no Hospital de Filadélfia por um grupo americano, mas aliás há um grupo em Londres que também já fez a mesma coisa e outro grupo americano que também já fez para essa doença em especial e todos têm uns ótimos resultados, como vão ver. Portanto, aqui só para vos indicar o que é que eu vos vou mostrar, vamos mostrar uma câmara de um doente. Este é o doente, aliás, mais jovem que foi tratado com esta doença porque quanto mais cedo se trata esta doença, melhor. E o doente é tapado um olho e é pedido para o olho não tratado, porque só trataram um olho, como é um ensaio clínico, obviamente, portanto é tudo experimental, tapam um olho e o doente tem que se orientar por um percurso como o que está aqui indicado. E agora vamos mostrar então o vídeo, faz favor. Por favor. Portanto, o doente foi pedido para que tenha o olho tratado tapado, tenha o olho não tratado à vista e ele está aflito para encontrar o seu caminho. Tem uma série de obstáculos, mas tem sobretudo setas no chão que lhe indicam qual é o caminho certo. Tem aí uma legenda, não precisamos de som, mas o miúdo está de facto muito aflito e está a dizer isto é muito difícil. Isto é bastante difícil, eu verdadeiramente não consigo resultar isto. Não consigo ver, não consigo passar. E este vídeo eu cortei porque ele demora cerca de 4 minutos a tentar com algumas coleções e com algumas ajudas de facto fazer o percurso. Agora taparam o outro olho e este é o olho tratado. E aqui há de facto uma melhoria espetacular. O CORE, que é como ele se chama, é capaz de ultrapassar obstáculos, vê para onde vai e de facto consegue fazer o percurso em poucos segundos abrir a porta e ir-se embora. Portanto, isto é a primeira evidência de que a terapia génica ocular também já houve resultados muito promissores em doenças hematopoéticas da medula óssea, mas em que isso é possível porque retiram-se células da medula óssea, faz-se a manipulação genética in vitro e voltam-se a pôr as células para dentro do organismo. Esta é de facto a primeira boa evidência em que se consegue fazer uma terapia génica in situ. Nós estamos a colaborar num projeto para fazer a segunda doença genética em Londres. a Universidade de Oxford e o Imperial College com o qual estou associado. E vamos começar até o final do ano um ensaio clínico nos moldes destes que foram feitos, numa doença que é mais lenta e que, portanto, o potencial terapêutico de atuarmos prematuramente é excelente. Aliás, eu não disse, mas é óbvio, a terapia génica vai parar a progressão da doença e vai curá-la naquele momento, mas não vai regenerar um tecido que já morreu. Isso é com terapias de células estaminais que fica para outra conversa. Mas, portanto, quanto mais cedo pararmos melhor. E, portanto, esta doença tem duas... Esta nova doença chamada coroidrémia tem duas coisas muito boas. Tem, exatamente, é muito mais lenta e, portanto, os doentes só aos 40 anos é que têm este déficit visual que as crianças de 10 anos com esta outra doença têm. E, portanto, vamos poder atuar mais cedo e, depois, é muito mais prevalente. Quer dizer, dentro de doenças raras é muito menos rara do que esta, que é, de facto, raríssima. E, assim, termino. Muito obrigado.